Porque aqui é o lugar que eles vêm, eles ficam aqui de manhã, aprendem as coisas, a tarde vêm outros também, estudam, aprendem. Então, eu estou esperando a prefeitura dar um jeito aí para vir ajudar aqui. Cheguei para o matricular, não tem professor, não tem nada. E a gente está precisando que compareça com o professor para que comece, que tem mãe, quer trabalhar e não pode que os filhos estão em casa. Esses são os pedidos, as aclamações, as preocupações de mães, avós, tias de crianças e adolescentes que frequentaram até o final de 2015 ou querem fazer parte do Centro Linharense de Amigos do Menor, o CLAM. A preocupação é com a paralisação das atividades do projeto social que existe há quase 30 anos. Desde o início deste ano, dezenas de menores em vulnerabilidade social estão ociosos em casa por falta de professores. Isso porque 19 educadores foram suspensos dos trabalhos sociais pela Secretaria de Educação. E segundo a coordenadora do CLAM, o corte foi feito sem nenhum aviso prévio. O CLAM trabalha com 19 professores, cedidos pela Secretaria de Educação há 33 anos, que o CLAM existe, que trabalha dessa forma, e em nenhum momento nós fomos oficializados que a Secretaria de Educação não mandaria esses profissionais. Quem vê as salas de aulas, os corredores, assim, vazios, não imagina como era antes. Aqui estudavam 350 crianças de 6 a 18 anos. O projeto social oferecia aulas de música, de informática, reforço escolar, entre tantas outras coisas. E hoje, como vocês podem observar, os corredores estão vazios. Maria Aparecida, como que é ver a sede do CLAM assim? É muito triste. Está mostrando um certo descaso com a Secretaria de Educação, junto à comunidade, junto à família, junto aos jovens, às crianças e aos jovens. É triste. No momento em que realizávamos a reportagem, Matheus, de 11 anos, que já havia feito sua matrícula, apareceu no CLAM para saber quando as aulas vão começar. Ele não vê a hora de participar das atividades do projeto. Fiquei muito triste em saber que o CLAM não vai ter professores, que meu sonho era ter que estudar aqui. Quando eu morava lá no Nova Esperança, eu via sempre meus colegas virem para cá, com bicicleta, correndo, desesperados para vir para cá. Meu sonho era ter que estudar aqui. Segundo a nota enviada pela Prefeitura, os profissionais que atendiam aos projetos sociais eram lotados na Secretaria de Educação. A partir deste ano, por recomendação do Ministério Público, a responsabilidade será da Secretaria de Assistência Social. O projeto do processo seletivo já foi enviado à Câmara de Vereadores e aguarda a votação. E a Prefeitura Municipal de Linhares informou ainda que os repassos aos projetos sociais não foram suspensos. Fato que a coordenadora do CLAM discorda. Não foi só do CLAM, foram de todos os projetos. É, porque se não tem aluno, a subvenção logicamente não vai vir. Se não tem professor, a subvenção logicamente também não vai vir. Então, nós estamos no impasse. Nós vamos funcionar? Nós não vamos funcionar? O que eu falo? O que eu faço? Se você me perguntar hoje, vocês vão funcionar? Eu vou falar para você que eu não sei. Eu não sei. Eu vou falar para você que eu não sei.